eu mais uma vez aí e hoje pessoal eu tô com uma super dica aí de como você transferir a sua árvore frutífera de um vaso para o chão como vocês podem ver aí ó esse é o meu pé de jabuticaba gente ele está num vaso como vocês podem ter já visto aí eu fiz um vídeo sobre ela podem ver já está com as florzinha aqui ó gente não entendendo aí vocês me fala mas não é fácil você vai tirar ela do do vaso para botar no chão isso mesmo gente eu acho que esse vaso aqui não tá servindo para esse pé de jabuticaba eu acho que ele é pequeno ou é muito muito fino não é muito largo e uma coisa que eu percebi que minha jabuticabeira gente ela tá com um pouco de tá com as folhas caindo as ponta amarronzada tá perdendo as folhas ela já deu frutos já essa terra a gente tem uma terra bastante adubada tem vocês podem ver esses caquinhos aqui ó é casca de ovo estrumo de de cocô de cabra de vaca é uma terra muito grande e o que eu tô percebendo é que essa minha jabuticabeira aí ela não tá lidando não com o vaso não com o balde não tá me entendendo ela tá botando as florzinha não tava engano tava caindo tá murchando tá botando muito fruto ela já botou fruto dentro desse nesse vaso já aqui e eu tô achando que tá muito estreita ela não tá conseguindo se desenvolver bem não e eu vou botar ela no solo tá me entendendo melhor botar ela no solo do que eu até poder perder minha muda prefiro que ela fique no chão com certeza no chão também vai ficar bastante bonita e nesse vídeo nós vamos aprender aí como transferi-la para o chão como vocês podem ver aí ó as folhas dela as pontas tá ficando aí se tiver algum estudios aí no grupo de nós aí que possa me informar aí poder me ajudar aí eu vou tá aceitando aí sugestões vocês podem ver hoje tá com as folhas com as pontas ficando e eu decidi botar ela no chão e essa muda é uma muda cara gente se você for procurar e saber quanto é uma muda jabuticabra híbrida com dois metros é não é muito barato tem pessoas aí que vão achar caro e aí eu vou transferir ela para o chão e nesse vídeo de hoje vai ser muito legal e vai mostrar vocês onde eu vou botar ela definitivamente como vocês podem vir aqui um pé de mamão também já estou providenciando gente é como ensinar a plantar mamão a gente tem dificuldade aí é muito fácil e aqui é onde nós vamos botar nossa amiga frutífera já boticaba gente é aqui gente já tinha um pé já era um pé de capi santo vocês veem aí tem um vídeo aí que a gente fala sobre o capi santo e eu tirei ele daqui botei ele no jarro mostrar vocês aqui vocês podem ver ó botei ele no jarro eu não vou perder minha muda de capi santo né fiz duas muda era um só os dois era junto botei metade no bado metade no outro e aqui nós vamos plantar nossa amiga jabuticabeira híbrida vou fazer aqui o buraco já 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 eu trago pra mostrar vocês aí como vocês tem que fazer o buraco aí pra você plantar sua frutífera aguarde só um momento aí gente isso aqui é o cavador que vai ser utilizado aguarde só um momento daqui a pouco estou voltando voltando o vídeo aqui gente vocês podem ver aí eu tirei dois baldes e meio de terra vocês podem ver aqui está já o buraco vocês podem ver aí ó vocês podem ver no meio da escavação nós encontramos um cano mas isso aí não impedirá aí o nosso plantio a gente vai plantar isso aí mesmo nós vai cavar e o cano aí não vai afetar ele não só você saber cavar com cuidado se tiver um cano ou qualquer coisa passando aí no meio do seu solo e a gente está na metade aqui e mostrar vocês aí daqui a pouco eu volto de novo para mostrar o resultado final do buraco espera aí voltando aqui gente na faixa plantio finalizamos aí o buraco vocês estamos vendo aí nós vamos trabalhar agora com o processo de tirar a muda de dentro do jarro para dar início a colocar ela aqui vamos dar uma analisada ali nela como vocês podem ver aí ó já estou cavando já para tirar tudo esse adubo daqui vou estar aqui dentro que a gente vai utilizar ele e puxar quando eu tiver tirado a maioria do barro você puxa por aqui e ela solta nós vamos fazer ali vai dar uma podada na raiz para botar ela no solo é isso aí pessoal espera aí mais um momentinho fazer esse processo aqui para trazer para vocês aí voltando aqui gente vocês podem ver aí já botei ela dentro do buraco não podia deixar de mostrar isso a vocês agora só falta a gente fazer o último processo para finalizar esse vídeo já está ficando longo e é isso aí pessoal espera aí olá pessoal aqui é o Poison voltando aí como vocês podem ver aí já terminei aí já e é isso aí pessoal vou aguardar agora uns dias para mostrar a vocês aí depois o resultado aguardar aí só um momentinho bom dia gente aqui é o Poison plantio voltando aí gente depois de um dia aí se passando se passado me desculpem o resultado parece que ela gostou mais gente desse novo local para viver sua vida nossa amiga jabuticabeira como vocês podem ver ela já está dando fruto vocês podem ver e eu acho gente que ela gostou viu esse novo ambiente dela aí e é isso aí pessoal nós finalizamos nosso vídeo de como você transferir sua frutífera do vaso para o solo esse é o resultado esse é o resultado aí jabuticabeira jabuticabeira é uma planta da mata atlântica aqui é nosso solo brasileiro muitos já sabem disso e é isso aí gente estou tendo resultado eu sei que agora ela vai crescer mais espero aí ter ajudado o agradado a vocês tchau 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 gente fiquem com Deus lembrando aqui gente antes de finalizar se você gostou vai deixando teu joinha aí compartilha gente aqui embaixo aqui tem um botão de compartilhar compartilha na tua rede social mostra essa ideia tá cheia de frutinha e para os amigos aí que está chegando agora no canal se inscreve no canal gente aqui é só coisa boa como vocês sabem vou deixar aí também aí na descrição do canal aí o link do nosso canal parceiro para você dar uma olhada lá no canal dele também tem muita coisa atraente e relevante espero aí vocês terem gostado tchau tchau